Um grupo internacional de cientistas descobriu um jeito de destruir células do câncer resistentes à quimioterapia. Os pesquisadores acreditam que a descoberta pode mudar o tratamento de câncer e ainda melhorar as chances de sobrevivência dos pacientes. Os cientistas desenvolveram micromoléculas que são ativadas pela luz. Elas giram até 3 milhões de vezes por segundo e assim perfuram as células mais resistentes dos tumores. Na experiência realizada na Inglaterra, as chamadas nanomáquinas levaram de 1 a 3 minutos para matar uma célula do câncer de próstata e sem efeitos colaterais. Agora os pesquisadores querem usar a tecnologia em outros tipos de câncer, como o de mama e o de pele. A descoberta vai ser testada em ratos antes de ser aplicada em seres humanos.